Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Anuncia. Sessão ordinária do dia 11 de abril de 2023, redação final assim emendada, projeto de lei número 2875A, 2014, de autoria do deputado Bernardo Rossi, dispõe sobre a criação do programa de fornecimento de alimentos alternativos ou fórmulas especiais, quando for o caso, para crianças, adolescentes e adultos que desenvolvam alergia à proteína de leite de vaca ou a múltiplos alimentos, que impossibilite uma alimentação considerada regular no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. A emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação. Em votação. A redação final assim emendada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada, vá autógrafo. Em tramitação ordinária, em votação em segunda discussão, redação do vencido assim emendada, projeto de lei número 717A, de 2015, de autoria dos deputados Bruno Dalaire e Luiz Paulo, que regulamenta a responsabilidade dos fornecedores sobre a obsolescência programada de seus produtos no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres a emenda de plenário das comissões de Constituição e Justiça favorável, de defesa do consumidor favorável e de economia, indústria e comércio contrário. Relatores e deputados Rodrigo Bacelar, Marcelo Cabereireiro e Alexandre Freitas. Em votação. Em votação. O parecer da comissão de Justiça a emenda de plenário. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto a ser emendado. Está sem... Em votação. Peraí, peraí. Luiz Paulo está apartando. Pois não, deputado. Gostaria que vossa excelência assinalasse meu voto divergente, contrário à emenda, porque a emenda acatada, em tese, já faz parte do próprio projeto. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Em votação, o projeto a ser emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai à redação final. Anuncio. Segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 5462A, de 2022, de autoria da deputada Tia Ju, que altera a lei número 3877, 24 de junho de 2002, que cria o serviço de atendimento e tratamento da endometriose, na forma que menciona. Em discussão, para discutir, querida deputada Tia Ju. Está sem... Ah, voltou. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos e todas. Presidente, é um prazer enorme vê-lo aí, com o doutor Robson, o nosso secretário Marquinho. Presidente, esse projeto, o 3.877, que cria o serviço de atendimento e tratamento da endometriose, veio a partir de demanda de mulheres que são acometidas por essa doença, por esse problema e que, na maioria das vezes, elas não têm o diagnóstico rápido para que possa propiciar o tratamento. Mulheres que perdem a sua fertilidade, a possibilidade de serem mães por serem acometidas por a endometriose. Quando a gente cria, no âmbito do Estado, a possibilidade de serviços que possam atender e ter exames e um mapeamento mais específico, a gente dá a essas mulheres a possibilidade de uma saúde fértil, de livrar-se de faltas de trabalho, demandas próprias que elas não conseguem, porque é um problema que causa muita dor e sofrimento. Então, eu queria, primeiramente, agradecer aqui por esse projeto estar voltando novamente em pauta, presidente, e da urgência que ele tem, porque é totalmente ligada à saúde da mulher e tem muita urgência, muita urgência mesmo, a partir de demanda das mulheres da nossa sociedade. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada. Te ajudo para discutir, deputado Luiz Paulo. Não, senhor presidente, tinha uma mera questão de ordem. Queria perguntar, vossa excelência, se esse projeto da Tia Ju tem mais de uma emenda. Uma emenda só. A emenda é minha. Então, senhor presidente, eu estou retirando para dar celeridade. Muito obrigado. Para discutir. Para discutir, deputada Renata Souza. Senhor presidente, boa tarde, boa tarde às senhoras deputadas, os senhores deputados. Super importante esse projeto de lei da Tia Ju, que cria o serviço de atendimento e tratamento de endometriose. É importante dizer o quanto que as mulheres são afetadas cotidianamente por essa doença, e muitas vezes ela não tem a compreensão nem do empregador, nem se essa mulher está não só no mercado do trabalho, mas também estudando, tem consciência também do quanto que é difícil para essa mulher ir até as, unidades de ensino quando ela está com crise de endometriose. Então, é fundamental que a gente não só tenha esse tema tratado como prioridade para a saúde da mulher e para essa mulher viver a sua vida em plenitude, mas também a gente tenha instrumentos para que esse tratamento possa, de fato, impactar na vida dessa mulher, para que ela tenha melhor qualidade de vida. Então, nesse sentido, é um projeto não só meritório, é um projeto necessário para a vida das nossas mulheres. Então, deputada Tia Ju sempre atenta à saúde das nossas mulheres, esse é um projeto que traz consigo o reconhecimento da oportunidade dessa mulher ter uma vida digna e desse tratamento ser concretizado. e não só na lista de espera absurda que a gente tem no Sistema Único de Saúde, mas também ter esses polos de atendimento girados exatamente para o serviço de endometriose. Então, parabéns à deputada Tia Ju pela excelente iniciativa. Obrigado, deputada Renata Souza. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam e permaneçam como estão. Em votação, aprovado o autógrafo. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei número 2990 de 2017, de autoriza os deputados Felipe Soares, Milton Rangel e Flávio Bolsonaro, que dispõe sobre a utilização de veículos abandonados em partes do DETRAN-RJ e da outras providências. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emendas concluindo por substitutivo de transporte favorável, de segurança pública e assuntos de polícia favorável, com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, de orçamento de finanças, fiscalização financeira e controle favorável, com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Novos pareceres e emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça, contrário... Presidente, nós estamos sem som, presidente. Na rebota, nós estamos sem som. O que é o Malafaia falando, desculpe, interrompe o senhor. Deputado Malafaia. Chegou, chegou agora. Obrigado. Nada. Novos pareceres e emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça, contrário de transportes, contrário de segurança pública e assuntos de polícia, contrário de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, contrário. Relatores, deputados Luiz Paulo, Carlos Osório, Paulo Ramos, Luiz Paulo, Chiquinho da Mangueira, Alexandre Quinoploque, Coronel Salema e Rodrigo Amorim. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado Amorim, por favor. Tudo bem? Bem. Este projeto, o 2.990, de 17, já tramitou na CCJ, recebeu o parecer pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Veio a pauta, recebeu três emendas, e as três emendas foram rejeitadas. Tem anteriormente a esse projeto, deputado Amorim, um projeto de minha autoria. O senhor quer me dizer o número? Por favor. O número 2. De que ano? O número 2 de 2004. 2004. 2004. 2004. Eu não acho justo, depois da CCJ se manifestar, que a gente... Todos foram contrários, não é? As de plenário, todos os contrários, estão prejudicados. Sim, não, mas eu estou falando assim, tem um projeto meu anterior, de 2004, mas como houve o parecer da CCJ, já tem substitutivo, não me parece justo que a gente obstacule a tramitação desse, em função de um outro, mesmo que eu sendo autor, que está parado há muito tempo. Então, eu apresentaria, não tem nenhum dos três autores aqui, Felipe Soares, Milton Rangel, que não é mais deputado, nem tão pouco Flávio Bolsonaro. Mas, em 2007, eu já era deputado. Então, eu retiraria o meu, de 2004, para esse tramitar, e quando voltar em segunda, se for necessário, eu peço com a autoria. Porque, senão, a gente para a tramitação desse, que já está na faixa. Mas, vossa excelência, me permite, me permite, presidente? Claro. Eu parabenizar, vossa excelência, pelo gesto, mas tem um aspecto aí, vossa excelência fala que não é justo, depois de ter recebido o parecer. Mas, até, sob a ótica do controle de constitucionalidade acontecer primeiro aqui, eu considero, salvo o melhor juízo, até fazendo uma interpretação analógica do próprio código de processo, que, em qualquer tempo, surgindo algo que gere algum impacto e prejudique o projeto, ele não tendo ido ao autógrafo, a gente pode fazer a verificação. Até para a segurança jurídica de qualquer deputado, que pode, futuramente, antes do projeto receber toda a tramitação necessária, tem uma questão de prejudicabilidade, vem a... Não, eu, deputado Amorinhão, concordo com vossa excelência. Eu estou só dando a vossa excelência. Não, eu estou parabenizando a vossa excelência. Para tramitar, mas isto não pode ser uma regra. A decisão... Eu estou dizendo que se a gente aplicar fielmente aqui, não só o regimento, mas uma interpretação analógica do próprio CPC, no sentido de que qualquer matéria que prejudique, sob pena de ferir o controle de constitucionalidade inerente à casa, a gente pode suscitar a qualquer tempo, até em defesa da segurança jurídica do projeto de vossa excelência que é anterior. Mas, dessa forma, dessa forma eu acho pertinente, da forma que o deputado está propondo, presidente. Parabenizar a vossa excelência pelo altruísmo do gesto, como sempre. Ficam prejudicadas as emendas de plenário com todos os pareceres contrários. Em votação, parecer... Em votação, parecer... Da comissão de Constituição e Justiça é o projeto. Com emendas. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto é sem emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Vai à redação do vencido para a segunda discussão. Abstenção do pessoal. Em primeira discussão, projeto de lei nº 3.669, 2017, autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei nº 6.751, de 14 de abril de 2014, para acrescentar diretrizes a serem executadas pelo Programa Fluminense de Saúde do Pé Diabético, na forma que menciona pareceres das comissões Constituição e Justiça pela juridicidade de saúde favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Carlos Mink, Marta Rocha e Luiz Paulo. Em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 12 emendas e retorna às comissões temáticas. Próximo projeto, 420. Nosso autor, grande líder, Márcio Canella, pediu para retirar. Isso, pediu a retirar de pauta, Sr. Presidente. Perfeito, deferido. Em discussão única, indicação legislativa nº 1 de 2023, de autoria da deputada Marta Rocha, que solicita ao excelentíssimo Sr. Governador Cláudio Castro um envio de mensagens dispondo sobre a criação de um núcleo de atendimento à mulher no ano. No ano, né, deputada? Isso, é isso mesmo. De atendimento à mulher no ano, na 159 Delegacia de Polícia Setuada no município de Cachoeira, de Macacu. Aparecida a comissão de indicações legislativas pela transformação em indicação simples. Relator, deputado Felipe Soares. Em discussão. Não vendo mais quem queira discutir, pela ordem, deputada Élica. Eu queria primeiro parabenizar a Marta Rocha por essa indicação legislativa e queria só falar que a gente teve uma tentativa de feminicídio em Itaperuna e a vítima da tentativa de feminicídio havia terminado o relacionamento com o companheiro três dias antes do crime. E a vítima foi sequestrada, foi baleada quando estava a caminho da escola onde aplicaria uma prova no último dia 2 de abril. A vítima foi socorrida, levada para o hospital, onde recebeu atendimento médico, já recebeu alta. Queria falar isso porque Itaperuna é a maior cidade da região noroeste. E eu protocolei também uma indicação ao governador para implementar uma delegacia também de atendimento à mulher nessa importante cidade, nesse importante município. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada. Deputada Marta Rocha. Presidente, apenas fazer registrar que, através dessa indicação legislativa, nós estamos atendendo um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, exatamente da sessão do município de Cachoeiros de Macacu, que, na consulta aos dados estatísticos, pode parecer números inferiores, considerando os dados existentes no Estado do Rio de Janeiro. Mas, no diálogo que tivemos, tanto com a OAB, quanto com a presidência do Conselho Comunitário de Segurança, ficou claro o aumento em torno de 50% do número de casos e, sobretudo, a violência sexual praticada contra criança e adolescentes do sexo feminino. Por isso, entendendo que, da impossibilidade de instalar ali uma delegacia de mulheres, estamos também em conversas com a Polícia Civil na tentativa de buscar o apoio da Prefeitura de Cachoeiro de Macacu para a instalação também do Núcleo de Atendimento às Mulheres na sede da 159 DP. Obrigada. Obrigado, deputada Marta Rocha. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, parecida comissão de indicações legislativas pela transformação em indicação simples. Senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Retornam ao autor para elaborar a indicação simples. Indicação legislativa número 584-2022 de autoria do deputado Léo Vieira solicita ao excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a alteração da lei 1733-1 de novembro de 1990 que dispõe sobre a criação do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura IEA e da outras providências. Parecida comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Rosenberg Reis em discussão para discutir deputado Luiz Paulo. senhor presidente deputado Rodrigo Bacelar senhoras está com o som sumiu deputado agora voltou senhor presidente deputado Bacelar senhoras e senhores deputados presentes em plenário e o que nos acompanha de forma remota senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj senhora intérprete da linguagem de Libras que levam as nossas vozes aos deficientes auditivos. Senhor presidente deputado Léo Vieira apresenta a indicação legislativa 584 de 2022 solicitando ao governador do estado do Rio de Janeiro que altere a lei 1733 de 1990 essa lei é a lei que dispõe sobre a criação do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura IEA e da outras providências e eu como engenheiro público que sou quis formalmente me pronunciar sobre essa matéria a indicação legislativa do deputado Léo Vieira pretende corretamente alterar o artigo primeiro da lei 1733 de 90 quando nem eu era deputado nem era deputado porque ele quer que os membros concursados e lotados no Instituto de Engenharia e de Arquitetura tem uma responsabilidade de desenvolver os projetos e obras feitas pelo estado e não como acontece hoje quando tudo está terceirizado a obra terceirizada o projeto é terceirizado a fiscalização é terceirizada porque o estado não faz concurso para engenheiro e arquiteto há alguns anos dizem sempre que está para sair mas não ocorre já solicitamos a deputada Marta Rocha nossa digna representante da comissão de serviços públicos que faça uma audiência sobre o concurso para engenheiro e arquiteto além do mais além do mais deseja o deputado Léo Vieira e justo e correto que o Instituto tem que ter o corpo de engenharia e arquitetura e mais ainda tem que ter os funcionários para trabalhar em equipe quais sejam o agente administrativo o administrador o contador o advogado porque um órgão público é uma instituição em que as diversas funções se complementam então eu queria aqui dar o testemunho que este é um bom projeto estou votando favoravelmente permite uma parte deputado Luiz Paulo perfeitamente engenheiro mecânico Samuel Malafaia dublê de deputado muito obrigado estou meio aduentado por isso estou aqui na remota mas formado como você lá na lá no passado 44 anos de formação em 78 eu quero apoiar esse projeto ser um excelente projeto e apoiar as suas palavras que são muito corretas em relação ao nosso querido Instituto de Engenharia obrigado Obrigado deputado Samuel Malafaia e antes de encerrar deputada Érica esta casa só tem em 70 dois engenheiros eu e Malafaia tinha três que era o Helio Omar que não se candidatou agora só tem dois então é necessário também que engenheiros e arquitetos participem cada vez mais das discussões políticas se feriam os mais diversos partidos e disputem os pleitos eleitorais mas estou votando favoravelmente e sempre a favor do concurso público em especial nesse caso para engenheiros e arquitetos muito obrigado senhor presidente obrigado deputado deputado Luiz Paulo não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação agora aqui né incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em primeira discussão projeto de lei número 6190 de 2022 de autoria deputada Dani Monteiro que altera a lei 9695 de 26 de maio de 2022 para instituir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a semana de conscientização e combate a gordofobia projeto Chico Machado para discutir presidente só para concluir aqui Dani parecer das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade e combate a discriminações e preconceitos de raça cor etnia religião e procedência nacional favorável relatores deputados Luiz Paulo e Carlos Mink pendendo de parecer das comissões constituição e justiça de combate as discriminações e preconceitos de raça cor etnia religião e procedência nacional a emenda de plenário para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim presidente parabenizar a deputada Dani mas não precisa ser deputada Dani sob forma de uma emenda mas se vossa excelência puder batizar essa lei de lei deputado Chico Machado acho que é uma homenagem é uma homenagem legítima aí óbvio parabenizando a deputada Dani entusiasta da pauta contra qualquer tipo de preconceito parabenizar a iniciativa deputada Dani Monteiro parecer favorável seu presidente muito obrigado deputado Rodrigo Amorim presidente favorável emenda de plenário para emitir parecer pela comissão de combate as discriminações preconceito de raça cor etnia religião em procedência nacional deputado professor José Mar presidente vossa excelência pode chamar os trabalhos à ordem o parecer da CCJ é favorável com sub-emenda a emenda de plenário sub-emenda a emenda de plenário obrigado muito obrigado deputado professor José Mar primeiro parabenizar a deputada Dani Monteiro pelo projeto de lei parecer favorável ao projeto e parecer contrário à emenda pois transforma o projeto num projeto autorizativo então contrário parecer contrário à emenda obrigado Dani quer usar a palavra sim por favor deputado Dani Monteiro presidente porque esse projeto nos é um projeto muito caro e especial pois é uma autoria nossa aqui na casa mas na verdade é um projeto de autoria dos parlamentares juvenis uma ação dessa casa que considero uma das mais importantes pois o parlamento juvenil ele é de de fato uma das ações que fazem com que a LERJ seja estadualizada a nossa sede do poder legislativo é aqui na capital há mais outros 91 municípios no nosso estado e conforme eles se distanciam do centro da cidade do Rio de Janeiro a ideia de pertencimento de participação do poder legislativo é ainda mais distante então é o parlamento juvenil que chega em cada escola em cada bairro em cada município e viabiliza a possibilidade de participação popular então deputado Chico primeiro eu queria lhe oferecer com a autoria desse projeto e dizer também que é um projeto que foi feito por esses parlamentares juvenis para trazer de fato a temática de combate às opressões especialmente a opressão da gordofobia que hoje na nossa sociedade ainda enfrenta muitas barreiras e preconceitos e o espaço da escola especialmente é um espaço que nós podemos lidar com esse preconceito então hoje já há no calendário oficial do Rio de Janeiro o dia de combate à gordofobia uma forma uma ação fundamental da Alerj que é o Parlamento Juvenil então isso é parte da produção legislativa da 13ª edição e que venha próxima e que venha mais ideias e que venham mais juventudes querendo ocupar esse espaço deputado Chico lhe concedo uma parte e a coautoria senhor presidente colegas deputados e deputada eu sempre fui magrinho assim como sou eu não sou um gordo regenerado igual o presidente Rodrigo Barcelar mas eu eu entendo que cada um é de um jeito eu sempre fui um gordo reciclado né eu sempre fui um gordo muito bem resolvido no meu tempo esse negócio de bullying gordofobia a gente saia na porrada resolvi rapidamente e eu sempre sacanhei o magrelo também então eu peço com a autoria a senhora mas eu sou um gordo eu não sou um gordo nutella não eu sou um gordo raiz eu sou aquele gordo raiz igual os de campo é isso? igual os de campo igual os de campo não não por isso aí fora não marca é firmeza campos eu não sei eu queria agradecer a deputada a deputada Dani Monteiro agora brincadeira à parte tem muitas pessoas que realmente enfrentam esse problema eu nunca tive esse complexo brinco com isso mas realmente é um projeto ainda mais vindo do parlamento juvenil porque são épocas e são momentos diferentes que nós estamos vivendo então eu quero aqui parabenizar a deputada e peço com a autoria e já coloco o nome do projeto deputado Chico Machado muito obrigado em votação em votação o parecer da comissão de justiça as emendas de plenário senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio incluídos na ordem do dia de acordo parágrafo 1º do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 6.444 de autoria do deputado Samuel Malafaia que declara a primeira igreja batista em três rios como patrimônio histórico cultural e imaterial do estado do Rio de Janeiro pendendo de parecer das comissões constituição e justiça de cultura e de assuntos municipais de desenvolvimento regional para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim presidente o parecer é pela constitucionalidade com emenda e aí eu vou fazer uma a leitura breve aqui da emenda seu presidente é a emenda é inserindo um artigo no presente no presente projeto dizendo que a presente declaração não impedirá a realização de obra reforma benfeitoria e outras intervenções nas dependências do imóvel por que isso? porque nas discussões da CCJ nós nos deparamos com muitos projetos que falam justamente sobre a declaração de patrimônio cultural e material e há uma confusão generalizada sobre os efeitos dessa declaração então a CCJ está adotando agora o hábito de colocar acrescentar um artigo e obviamente os parlamentares que passarem a se balizar por essa normativa inserir em todo projeto que declara propriedade material um artigo deixando claro que não cria nenhum óbice para o imóvel em si então eu fiz essa menção porque hoje na data de hoje alinhado com a presidência da assembleia legislativa já num gesto de inovação de vossa excelência nós despedimos e publicamos no diário oficial a primeira súmula de decisões fruto desse um mês de trabalho da CCJ e aí o parecer é justamente respeitando o entendimento da súmula número 5 da CCJ que é acrescentando esse artigo só para fazer esse esclarecimento mas o parecer pela constitucionalidade com emenda é justamente essa emenda que eu me referi muito obrigado deputado Rodrigo Amorim pelo belo trabalho inclusive que tem feito à frente da comissão de constituição e justiça junto com os demais colegas para emitir parecer pela comissão de cultura deputada Verônica Lima Presidente muito rapidamente nós temos aprovado tanto na comissão de cultura quanto como membro da CCJ várias iniciativas de garantir a autoria para os deputados de patrimônio imaterial seja para instituições de religiões de matrizes africanas como outras denominações religiosas isso é uma iniciativa que cada deputado e deputada tem eu gostaria muito porque a gente está produzindo muito lá na comissão de cultura de ter feito análise desse projeto lá na comissão de cultura não tivemos oportunidade mas o nosso parecer é um parecer favorável assim como outras denominações religiosas vierem a reconhecer e estabelecer como patrimônio imaterial nós também vamos proferir o parecer favorável que essa é uma iniciativa legítima que cada parlamentar tem parecer favorável pela comissão de cultura senhor presidente muito obrigada deputada Verônica Lima para emitir parecer pela comissão de assuntos municipais desenvolvimento regional deputado Renato Machado está aqui está aqui boa tarde presidente boa tarde parabenizar aqui nosso novo deputado pela iniciativa de que para mim que também sou pastor independente de ser pastor mas de ser uma pessoa que já fui lá no meu município secretário de assuntos religiosos e como bem a Verônica citou aqui de verdade essa pauta é uma pauta para atender todas as religiões assim respeitando o estado laico do nosso país e quero dizer que eu acompanho o parecer da CCJ favorável muito obrigado presidente obrigado deputado Renato Machado apenas para parabenizar o deputado Samuel Malafaia por essa iniciativa sabemos a importância que que as igrejas evangélicas ou todas as religiões principalmente que professam o amor ensinam o amor tem no desenvolvimento da nossa sociedade parabéns deputado Samuel Malafaia e esta casa que acompanha positivamente o projeto de lei da autoria do deputado Samuel obrigado não vendo mais quem queira discutir o presente pois não deputado Samuel Malafaia obrigado pela oportunidade agradeço aos colegas que representaram as comissões a comissão de construção e justiça com uma ressalva muito importante a comissão de cultura também considerando que este projeto possa ser aplicado às diversas religiões e crenças e está totalmente para os deputados novos que talvez não tenham ainda se aprofundado no assunto essa 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 medida essa declaração ela é constitucional de fato porque o artigo 216 da Constituição Federal diz que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto portadores de referência à identidade à ação à memória dos diferentes grupos os formadores da sociedade brasileira nos quais se incluem as formas de expressão os modos de criar fazer e viver as criações científicas artísticas e tecnológicas as obras objetos documentos edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos culturais e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico paisagístico artístico arqueológico e ecológico e científico portanto muito obrigado aos senhores deputados queridos colegas as colegas também que votaram favorável que vão se pronunciar por esta esse apoio tão tão importante a igreja se for considerado também pelo lado é imaterial a igreja como é o corto místico de Jesus da terra como é definida então também é material e imaterial a ressalva da comissão de constituição e justiça é muito importante e as demais também parabenizando a todos obrigado seu presidente não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação parecida comissão de constituição e justiça senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a redação a redação do vencido para segunda discussão anuncio projeto de lei número 44 de 2023 da deputada Índia Armelal que dispõe sobre a instituição do programa especiativo definindo-lhe a diretriz no estado do Rio de Janeiro pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça da pessoa com deficiência de assuntos da criança do adolescente do idoso de esporte e lazer de assuntos municipais de desenvolvimento regional para emitir e pareceres pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Mourinho presidente pareceres pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo para emitir e pareceres pela comissão da pessoa com deficiência deputado Fred Pacheco presidente acompanhe a CCJ para emitir e pareceres pela comissão de assuntos da criança do adolescente do idoso deputado Munir Neto boa tarde presidente parecer favorável para emitir parecer pela comissão de esporte e lazer deputado Carlinhos BNH deputado Alan Lopes parecer favorável presidente para emitir para emitir parecer pela comissão de assuntos municipais de desenvolvimento regional deputado Renato Machado para ser favorável presidente com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu 10 emendas e retorna às comissões temáticas nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa-se o expediente final sobre a direção da minha digníssima vice-presidente da casa conselheira deputada tia ju primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental não senhora senhora presidenta deputada tia ju senhoras e senhores deputados aqui assistindo o expediente final a revista veja fez publicar em 7 de abril e atualizou esta publicação em 10 de abril dando a seguinte notícia refite trata embate trava embate para atuar em São Paulo e Rio de Janeiro diante de dívidas bilionárias primeiro vamos pontuar quem é a refite a refite nasce com uma aquisição polêmica na bacia das almas da refinaria de manguinhos de lá nasce a refite e quem comprou a refite foi um cidadão que tinha distribuidoras de combustível sonegador quanto mais de ICMS que comprou manguinhos chama-se senhor Ricardo do Magro que dizem que não pode entrar no Brasil porque a polícia federal iria um seu encalço isto eu não posso provar já li isso bom dito isso a refite é um dos grandes devedores da nossa dívida ativa está entre os cinco maiores devedores da dívida ativa porque a poliposition para dever a dívida ativa é a Petrobras tudo dívidas na casa dos bilhões bom a refite segundo a matéria do radar econômico da revista veja ela opera no mercado de Rio e São Paulo com duas distribuidoras além de ter a refinaria opera com duas distribuidoras a Rodopetro e a 76 Oil só que tem que lá em em São Paulo o tribunal de justiça não permitiu que ela se inscrevesse com essas duas distribuidoras no regime de substituição tributária então ela não tem a situação regularizada exatamente por causa de dívidas com o fisco de São Paulo mas aqui no Rio de Janeiro elas operam no caso da Rodopetro segundo a empresa a dívida não é lá estratosférica mas é consistente 1,5 milhões de reais enquanto a dívida da 76 Oil chega a 345 milhões de reais essas duas distribuidoras sonegadoras pertencentes a Refit tiveram suas inscrições aqui no Rio de Janeiro desativadas e apenas dois dias depois foram novamente ativadas no final de março ora esta questão necessita ser vista com muito cuidado porque a gente vem acompanhando os deslizes a sonegação desse time há muitos e muitos anos e exatamente nesse momento histórico que nós estamos vivendo deputada Marta Rocha em que o governador vem a público e o que ele diz é verdade no primeiro trimestre de 2023 nós tivemos uma perda significativa de ICMS na ordem de um bilhão de reais ora se nós estamos perdendo ICMS não há que se dá espaço a quem tem perfil sonegador e deve ao fisco a Refit minha assessoria me passou agora a lista dos maiores devedores da dívida ativa em fevereiro de 23 a segunda maior devedora é a refinaria de petróleos de Manguinhos atual Refit que deve ao Estado na dívida ativa a bagatela de 6,2 bilhões de reais ora como é que as duas empresas distribuidoras da refinaria são desativadas porque devem ao fisco esburlam o fisco e 48 horas depois são ativadas novamente isso merece no mínimo inicialmente que se faça um requerimento de informações na comissão pertinente sabendo o porquê dessa história e depois funcionando essas informações os desdobramentos devidos queria só informar senhora senhora deputada Marta Rocha que também a refit que deve aqueles 6 bilhões ao Estado do Rio de Janeiro ela deve cifra semelhante no Estado de São Paulo 7,4 bilhões de reais então aqui está caracterizado uma questão importantíssima deputado Dionísio Lins a refit é devedora quanto mais o conceito de devedor quanto mais não está regulamentado no Congresso Nacional mas nada impede porque isso já foi solicitado ao governo diversas vezes que o governo mande para essa casa e possivelmente já a minuta desse projeto de lei na Procuradoria do Estado projeto de lei definindo o conceito de devedor quanto mais porque se não a dívida ativa só faz aumentar porque é muito fácil você deve você discute administrativamente perde vai à justiça o Código Nacional Tributário permite que você tenha certidão negativa do fato positivo porque você está devendo mas está na justiça aí a justiça em primeira segunda terceira quarta o processo não acaba e a dívida ativa vai engordando e as políticas públicas emagrecendo então a gente precisa dar jeito nisso e o jeito correto é definir o conceito de devedor quanto mais e jogar duro com os sonegadores sonegar é crime muito obrigado senhora presidente próximo orador escrito é o nobre deputado a nobre deputada Verônica Lima a senhora se dispõe de 10 minutos no tempo regimental obrigada obrigada senhora presidenta boa tarde a todos e todas e todos que acompanham cotidianamente aqui os trabalhos dos deputados e deputadas da Assembleia Legislativa queria hoje fazer uma fala senhora presidente para ressaltar os 100 primeiros dias do governo do nosso presidente Luiz Inácio Lada Silva as principais iniciativas desses 100 primeiros dias na busca da reconstrução do nosso país e da contribuição também para a reconstrução das políticas públicas que foram destruídas ao longo desses últimos quatro anos que a gente vivenciou de muita dificuldade sobretudo para o povo mais pobre e aí é muito importante a gente ressaltar o que esse governo fez nos primeiros 100 dias de governo primeiro na área da saúde nós sabemos o quanto é difícil sobretudo para as pessoas mais pobres nas cidades do interior não só do Brasil todo mas aqui do estado do Rio de Janeiro a gente conseguir viabilizar a presença de médicos especialistas para garantir uma saúde pública que dê conta da demanda desafiadora que é cuidar do nosso povo e foi lançado lá em Brasília o Mais Médicos em parceria com vários estados do Brasil inteiro a ideia do governo federal através do Ministério da Saúde é contratar mais de 15 mil médicos em parceria com estados e municípios só nessa primeira etapa já vão ser mais de 7 mil médicos que vão poder tomar conta da saúde do nosso povo porque infelizmente nem todos os médicos que se formam nas universidades públicas do Brasil inteiro se predispõe a ir para o interior cuidar da saúde básica do nosso povo então o governo federal está aportando recursos e contratando mais de 7 mil médicos nessa primeira etapa do novo Mais Médicos que já foi lançado há cerca de três semanas um mês atrás a gente recebeu aqui na Assembleia Legislativa a presença da nossa ministra Nísia falando da retomada do programa de vacinação que é tão importante para proteger a nossa população da compra de vacinas do calendário anual e também ouvindo fazendo a escuta dos deputados e deputadas teve a oportunidade de estar com a ministra Nísia também todos os membros da comissão de saúde da Assembleia Legislativa para a gente falar desse gargalo da demanda das filas que tem hoje para que as pessoas possam acessar uma saúde pública de qualidade poder fazer as operações garantir a saúde do nosso povo então nós ficamos muito felizes porque conseguimos fazer essa provocação a ministra Nísia esteve aqui fazendo a escuta dos parlamentares na Assembleia Legislativa importante a gente falar também da iniciativa do governo federal na área de segurança pública com Pronace porque nós queremos uma segurança pública que garanta política pública de inteligência e não de confronto então estão aportando no primeiro estão sendo aportados no primeiro momento 100 milhões para garantir a qualificação dos profissionais de segurança para garantir políticas de segurança né na área de inteligência que a gente precisa tanto para combater entrada de armamento pesado no nosso país que serve não é para garantir do crime organizado nesse país muito importante a gente falar também do meio ambiente o fundo Amazônia que estava parado desde 2019 o processo de desmatamento não é promovido pelo governo passado com os garimpeiros dizimando as tribos indígenas da Amazônia a fome a miséria dos Yanomamis que nós todos assistimos e o que que fez o nosso governo nos primeiros 100 dias botou a polícia federal para ir nesses garimpos desmantelar esses garimpos tocar fogo nesses garimpos apreender essas aeronaves não é e prender essa gente que está desmatando e que está tirando as riquezas do nosso solo não é de maneira ilegal e criminosa muito importante a gente falar também do combate ao racismo nós assistimos todos e todas de ontem para hoje um jovem entregador Max um trabalhador um jovem que perdeu o seu emprego formal durante a pandemia e que trabalha agora como entregador de aplicativo e diga-se de passagem a desregulamentação das relações de trabalho nesse país que serão revistas pelo governo do presidente Lula esse rapaz ontem a tarde foi agredido brutalmente agredido por uma mulher na zona sul do Rio de Janeiro e para quem pode assistir as cenas desse entregador sendo agredido por essa mulher viu ali as marcas do racismo estrutural viu ali a política o ódio exalando né daquela mulher você veja nada justifica a violência ainda mais contra um jovem trabalhador que estava buscando levar o seu sustento para casa para sua família então nós precisamos denunciar em todos os momentos o racismo que persiste ainda na sociedade brasileira e saudar a iniciativa do governo do partido dos trabalhadores saudar a iniciativa do nosso presidente Lula que determinou num decreto já no mês passado através do ministério de combate ao racismo da querida Aniele Franco que 30% dos cargos em comissão do governo federal serão ocupados por pessoas capacitadas pessoas negras porque através da política de cotas nesses últimos anos a gente conseguiu fazer com que a nossa juventude negra e periférica adentrasse aos bancos escolares das universidades então temos mão de obra qualificada de gente preta que quer contribuir para a reconstrução desse país e eu quero aqui celebrar a iniciativa do nosso presidente Lula e gostaria muito que se fizesse reverberar por todo o Brasil iniciativas como essas que isso é reparação histórica acontecendo na sociedade brasileira não menos importante no próximo dia 2 de maio vai ser lançado assinado de maneira definitiva pela nossa brava querida ministra Margarete Menezes a lei Paulo Gustavo que vai aportar milhões de reais no fomento à cultura a importância da gente ter uma lei que tem um recorte para as pessoas com deficiência uma lei que tem um recorte para as pessoas negras para as pessoas LGBTQIA+, para que essas pessoas que estão produzindo cultura na periferia para essas pessoas que ficaram na resistência durante o processo pandêmico que elas agora possam acessar esses editais de cultura para a gente contribuir para a reconstrução do nosso país a partir da construção da perspectiva de uma nova mentalidade que combata o fascismo que combata todas as formas de opressão na sociedade brasileira muito importante a gente dizer que só para o Rio de Janeiro serão somente na lei Paulo Gustavo 140 milhões aportados no estado do Rio de Janeiro para a lei de fomento nós que assistimos todos a destruição das políticas culturais temos que receber agora e celebrar de braços abertos a possibilidade de consolidação do sistema único de cultura para que a gente possa ter equipamentos nos territórios periféricos para que a gente possa ter na lei Aldeblanc na lei Paulo Gustavo aporte de recursos de maneira transparente para que todos e todas e todos possam acessar então nós teremos artistas entidades culturais que vem resistindo e construindo a cultura popular nesse país podendo receber esse fomento que é tão importante para enfrentar e derrotar o fascismo a mentalidade fascista que existe hoje na sociedade brasileira e não menos importante celebrar o fato da gente estar vivendo hoje numa democracia da gente estar vivendo hoje um governo democrático e popular de coalizão que vem trabalhando muito para reconstruir as relações internacionais desse país estamos vendo agora o nosso presidente Lula sendo requisitado no mundo inteiro para viajar para levar aqui os empreendimentos os negócios para vender a imagem positiva do Brasil lá fora celebrar o que está acontecendo por exemplo na área de turismo também que eu não citei aqui o Brasil voltou a estabelecer relações sólidas e respeitosas com a União Europeia com a China com os Estados Unidos e isso precisa ser celebrado e nós enquanto deputadas e deputadas do Estado do Rio de Janeiro não podemos perder de vista tudo que a gente puder trazer para o Estado do Rio de Janeiro para garantir a cidadania do nosso povo sofrido daqui nós temos que fazer nós vimos o presidente Lula sobrevoando o Maranhão nesse último final de semana e o que é o que são os desastres naturais se não a ausência de uma política não é ambiental de clima de cuidar dos nossos biomas porque isso não acontece impunemente acontece por conta do desmatamento acontece por conta da falta de preservação ambiental dos nossos mananciais e dos nossos biomas acontece porque o governo fascista que estava instalado nesse país não deixou um centavo de investimento para a questão da defesa civil para a gente poder garantir um bom atendimento quando a gente tem um acidente uma questão ambiental como essa acontecendo como aconteceu no Maranhão além da ausência de investimento nas políticas habitacionais porque ninguém mora em área de risco porque quer mora porque não tem nenhuma perspectiva e aí o cara é obrigado a morar num barranco então a gente vai retomar o Minha Casa Minha Vida para quem ganha de zero a três salários mínimos e por último não menos importante a gente precisa ficar sempre muito atento porque estava falando aqui da política do Pronace porque a gente quer polícia de inteligência investigativa que não tenha confronto que não entre dentro da periferia para matar as nossas crianças negras hoje mesmo lá no fórum de Niterói Danilo Félix mais um jovem negro da periferia que foi levado pelas forças de segurança por conta de identificação com coisa de rede social onde é que já se viu você levar um jovem não é preso deixar ele lá preso sem ser ouvido por conta de identificação de foto tirada em rede social isso é uma coisa pré-histórica desumana e a gente tem que estar atento o tempo inteiro porque isso não para de acontecer no estado do Rio de Janeiro e todas as vezes em que acontecer nós vamos denunciar na semana passada teve caveirão para concluir deputada entrando dentro de CIEP não é para acuar as nossas crianças a gente estava falando de combater a violência dentro das escolas como é que a gente vai combater violência dentro das escolas se a gente tem uma política de segurança pública que bota caveirão para entrar dentro de escola então nós vamos sim combater a política né de segurança pública que não trata da cidadania das nossas pessoas e celebrar o governo de Luiz Inácio Lula da Silva para concluir que está dando a resposta aos desafios para a reconstrução de uma sociedade democrática justa e igualitária para todos e todas obrigado Próximo orador escrita é a nobre Renata Souza deputada Renata Souza a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidenta senhoras deputadas senhores deputados super importante a gente chegar aqui no dia de hoje e pensar nos temas e dilemas que nos levam a refletir sobre essa sociedade e muito mais sobre essa desigualdade social que aporta o nosso país em especial o estado do Rio de Janeiro então não poderia deixar de dizer aqui nesses 100 dias né do governo Lula esses primeiros 100 dias do governo Lula tem demonstrado medidas de diminuição dos gravíssimos números de desigualdade social e aí a gente viu evidentemente que no desenvolvimento econômico do combate à fome o governo Lula apresentou propostas concretas e trouxe o novo Bolsa Família aí com 600 reais mais 150 reais por criança matriculada em escolas ou seja existe evidentemente uma contrapartida a esses pais a essas mães que garantem ou responsáveis que garantem essa criança dentro da escola então isso é muito importante e houve um aumento de 1.5 bilhões na verba de merenda escolar é importante dizer que o último governo retirou verba da merenda escolar e para nós que sabemos que o combate à fome é fundamental também a partir do que a merenda escolar oferece para essas crianças que muitas vezes é uma única alimentação que essa criança terá naquele dia então é fundamental garantir um investimento para merenda escolar e garantir que as nossas crianças estejam tendo acesso a comida de qualidade e relançando também o programa de aquisição de alimentos e da agricultura familiar para escolas públicas e pessoas com insegurança alimentar lembrando aqui que temos 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil cerca de 100 milhões de pessoas pessoas em insegurança alimentar e quando olhamos para o Rio de Janeiro a situação é ainda mais grave são 3 milhões de pessoas passando fome ou seja 10% dos famintos do Brasil estão no Rio de Janeiro e isso é prova da política da necropolítica instaurada aqui no Rio de Janeiro e instaurada no Brasil porque quando a gente pensa que se não foi essa política que mata na ponta do fuzil deixa morrer sem comida a gente observa o quanto que esse governo da necropolítica operou uma política de morte no Estado e aí é super importante falar do Supera RJ que é o único programa no Estado do Rio de Janeiro hoje de transposição de renda ou seja senhora presidenta distribuição de renda é um tema que precisa ser central foi por força de lei de minha autoria que no final do ano nós conseguimos prorrogar o Supera RJ garantindo que essas famílias também pudessem ter um aporte reconhecidamente e aqui nessa casa discutimos sobre o gás de cozinha então quando eu estou falando que no Rio de Janeiro temos 10% das pessoas que passam fome no Brasil é também reconhecer o Estado do Rio de Janeiro como esse portador nos últimos governos e no atual governo dessa política que se não mata na ponta do fuzil dentro das favelas deixa morrer de fome e aí senhora presidenta a gente vê as inúmeras irregularidades na fiscalização e no acesso ao programa Supera RJ a gente viu aí que teve figuras que tem hoje dinheiro que receberam na verdade o Supera RJ deixando de entregar aquelas famílias que mais precisam então há um processo absurdo de falta de transparência e fiscalização no Supera RJ que não garante exatamente que todo mundo acesse a esse benefício que é tão fundamental para matar a fome da população no Estado do Rio de Janeiro e aí a gente viu na última denúncia pública do Supera RJ teriam sido pegas pessoas que eram donos de aeronaves e até pessoas mortas receberam supostamente mortos receberam esse benefício essas foram denúncias do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e como é sabido esse programa deveria apoiar basicamente as famílias de baixa renda por isso senhora presidenta nós já fizemos um adendo ao Ministério Público na denúncia que nós fizemos já no início do ano com relação às pessoas que não recebem periodicamente o Supera RJ ou seja tem todos os meses o atraso concreto então essas famílias não recebem quando deveriam receber e o que a gente vê é a falta de fiscalização e o programa sendo levado de qualquer maneira por esse governo ou seja não há compromisso evidentemente com a população do Rio de Janeiro e aí os gastos irregulares entre março de 2021 e março de 2022 já podem chegar a soma de mais de 285 milhões ou seja dinheiro que estaria sendo de fato investido na distribuição de renda no estado do Rio de Janeiro está sendo abonconhado por pessoas que não deveriam estar no programa e com a omissão do governador Cláudio Castro que não garante uma fiscalização necessária e importante no programa Supera RJ é ainda importante dizer que desde 2021 a gente tem recebido graves suspeitas de péssima execução desse programa e em vistas às diversas regiões do estado do Rio de Janeiro a comissão especial de enfrentamento à miséria e combate à pobreza que eu pude presidir nós conseguimos concluir também que em diferentes cidades no interior do Rio de Janeiro esse recurso não chegou de maneira concreta para quem mais precisava então essa é uma realidade que nós apresentamos com representação no Ministério Público para que pudesse investigar porque que esse programa Supera RJ tem tantos gargalos e tanta falta de fiscalização e de transparência na execução desse programa mas é certo também senhora presidenta que nós somos demandados cotidianamente com pessoas que precisam desse programa porque é quando essas pessoas de fato conseguem garantir comida na mesa para sua família então nesse sentido a gente vai seguir recebendo as informações as denúncias com relação ao Supera RJ mas a gente precisa também dizer o quanto que o combate à pobreza precisa ser levado a sério por esse governo esse governo que se omitiu durante esse período inteiro na verdade não se omitiu ele provocou diversas formas de vulnerabilizar a vida da nossa população no Rio de Janeiro e diante do fato desse governo da necropolítica ou seja a política da morte não ter garantido a possibilidade de sustento no Rio de Janeiro para a nossa população mas não faltam aí políticas públicas que vão piorar a vida da nossa população vide evidentemente o que acontece na segurança pública do Rio de Janeiro falamos aqui na semana passada e repudiamos toda a ação que foi feita no complexo da Maré dentro da escola utilizando caverões dentro do CIEP Elis Regina na Maré e é evidente que quando não há todo um investimento e isso é importante ser dito aqui senhora presidenta tem uma pesquisa na Maré feita por ONGs da Maré que representam que em 12 anos escolares regulares de uma criança acessar a escola as crianças da Maré os adolescentes da Maré hoje tem um gap ou seja um vazio um abismo de pelo menos um ano por conta das operações policiais que fecham as escolas dentro da favela da Maré então quando a gente está falando aqui sobre uma realidade da Maré essa é uma realidade vivida por outras favelas do Rio de Janeiro temos um terço da população do Rio de Janeiro vivendo em favelas no Rio de Janeiro e não é possível que haja toda a insensibilidade desse governo de não garantir a possibilidade de sobrevivência dessa população e aí quando a gente fala que essa política de segurança é desastrosa é genocida que colocam a vulnerabilidade a nossa juventude preta a nossa juventude pobre é evidente que a gente não pode deixar de falar do reconhecimento fotográfico é isso a gente viu hoje o Danilo Félix um jovem negro morador de favela foi preso lá em 2020 por reconhecimento de foto levado para um galpão da Quinta da Boa Vista e absolvido em julgamento logo depois na época o Danilo permaneceu 55 dias na prisão até que em 28 de setembro foi absolvido de novo durante uma audiência de instrução do Fórum de Niterói ao reconhecê-lo pessoalmente a vítima do crime confirmou a sua inocência ou seja e pasme aconteceu de novo senhora presidenta então o reconhecimento fotográfico não é erro é racismo institucionalizado instrumentos de perseguição e controle da nossa juventude preta então aconteceu de novo mesmo que ele já tivesse provado a sua inocência esse o Danilo foi novamente acusado por reconhecimento fotográfico de uma foto retirada das redes sociais ou seja de novo estamos cometendo o mesmo erro não é um caso isolado não é de vez em quando é sempre isso é retrato de uma política pública de segurança que inviabiliza a vida da nossa juventude preta é por isso senhora presidenta que eu pedi uma CPI para que investigasse todo o processo de reconhecimento fotográfico no Rio de Janeiro porque esse reconhecimento fotográfico só reconhece a pele preta de jovens pobres que deveriam estar aí tendo oportunidade de emprego mas precisa voltar à justiça foi preso aí 55 dias na prisão por não foi um erro isso não é um erro isso é racismo institucionalizado nas instituições policiais e nós queremos saber com essa CPI senhora presidenta como é que esses esses retratos são chegam né nas polícias do Rio de Janeiro e como eles são avalizados como prova para comprovar ali um possível ilícito então nesse sentido é fundamental que a CPI ocorra aqui dentro da Assembleia Legislativa para que a gente possa ter reconhecido em especial senhora presidenta que o racismo institucional no nosso país tem um peso muito forte nas prisões efetuadas pois só no estado do Rio de Janeiro 80% dos presos injustamente são negros ou seja só os pretos que são presos injustamente nesse nesse estado que é genocida e racista que opera a partir da sua máquina de moegente que é a segurança pública mas nossa mandata entrou com esse pedido de CPI infelizmente nós não vimos que os pedidos de CPI que foram dados a entrada nessa casa tiveram pelo menos a publicação então há também senhora presidenta uma asfixia do poder legislativo em fazer aquilo que é o seu trabalho fazer CPIs fazer ações e audiências que garantam aí a maior para concluir deputada que garantam aí a maior transparência sobre o poder do estado a LERJ não pode ser um braço do governo a LERJ fiscaliza o governo então nesse sentido a nossa CPI vai em busca inclusive de trazer sistemas que são muito caros em especial para a nossa juventude preta para o nosso povo pobre e aí senhora presidenta lembrar que eu quero deixar aqui um abraço bem forte da Ana Beatriz que é companheira do Danilo com quem nós nos reunimos lá atrás em 2020 e ainda hoje é acompanhada pelo núcleo de atenção psicossocial afetados pela violência do estado ou seja o NAPAV fez acompanha a Beatriz com a indicação de acolhimento que nós fizemos ainda em 2022 e agora em 2023 a gente continua acompanhando essa lógica racista que existe nesses reconhecimentos por fotografia e é de suma importância que essa investigação ocorra senhora presidenta de maneira isenta mas que garanta a possibilidade da gente não perpetuar a injustiça a partir daquilo que é o braço armado e o braço opressor do estado brasileiro que são as polícias e quando a gente fala de acesso à justiça essa justiça ela só tem os seus olhos vendados quando o suposto injustiçado é um branco quando é o preto ela enxerga muito bem muito obrigada senhora presidenta próximo orador escrito é o nobre deputado professor Josimar vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental obrigado presidenta vou ser breve são dois comunicados importantes primeiro quero me posicionar sobre o debate da violência nas escolas chegamos a uma situação aonde as escolas que é o local de garantia de segurança que é o local aonde tem a relação ensino aprendizagem coronel Ibis se torna um local perigoso existem várias medidas que podem ser pensadas neste momento entre elas a atuação da escola no seu seio comunitário outras medidas e outros colegas traçariam medidas até talvez repressivas que a gente cabe aqui discutir a efetividade delas mas uma coisa nós temos que entender que essa violência nas escolas ela é fruto de um processo que tem como causa uma propaganda estendida nos últimos cinco seis anos de busca de armamento da população nós temos que dizer isso porque se nós não dissermos isso nós estaremos sendo benevolentes com todo um discurso de ódio que foi feito no último período em especial pelo presidente ex-presidente da república Jair Messias Bolsonaro que buscava armar a população frequentemente quero dizer isso porque a saída é nós pensarmos no modelo de escola que seja uma escola inclusiva que seja uma escola que tenha um papel da sua relação escola-comunidade eu trabalhei em CIEP muitos anos tanto na função de professor quanto na função de funcionário administrativo e lá nós tínhamos a integração da escola com a comunidade aonde fazia o seu papel aonde tinha uma relação aonde a cultura escolar e comunitária era única a busca pela sociabilidade das nossas crianças passava por esse espaço então a escola é um local que nós temos que pensar na sua integralidade trazendo psicólogos para dentro das escolas trazendo assistentes sociais para dentro das escolas ou seja temos que garantir a legislação que determina a participação desses profissionais como parte de um processo de uma escola que seja democrática de uma escola que atenda as necessidades dos trabalhadores e trabalhadoras digo isso porque o que nós temos hoje é fruto de uma política desastrada de um discurso inconsequente aonde colocou em televisão criança usando arminha e outras coisas mais passado essa discussão que não se acaba neste momento quero também falar aproveitar a oportunidade e saudar a galeria aqui presente falando que nós organizamos na semana passada aqui nessa casa uma primeira reunião que visa a construção de um movimento RJ RJ Solo Preto Indígena nosso país tem uma dívida histórica com o povo negro nosso país tem uma dívida histórica com os indígenas foram 356 anos de escravidão e nesses 356 anos de escravidão as marcas ainda estão profundas até hoje do pelourinho dos açoites da senzala da desumanização de nós negros e negras os índios os indígenas como é o termo correto foram dizimados e boa parte dos seus povos foram dizimados o Rio de Janeiro tem na sua história um conjunto de quilômetros que ainda resistem e que fazem parte da paisagem do nosso estado existe também em aldeias que estão conseguindo resistir e existir frente ao processo de urbanização e destruição da mata atlântica preservar a cultura indígena preservar a cultura negra é fundamental para o nosso país e é fundamental para o nosso estado nós que estamos presidindo a comissão de combate às discriminações temos o orgulho de reunir com diversos movimentos sociais para debater este movimento RJ solo preto indígena como parte de um processo de reparação aos nossos povos de reparação a nossa cultura o Rio de Janeiro tem uma dívida com o nosso povo visto que não teríamos o estado que temos se não tivéssemos a construção indígena e negra quero concluir dizendo minha presidenta Tia Ju que o nosso mandato estará nesses dois temas dando uma centralidade importante tanto na discussão das violências nas escolas que nós aqui dizemos que precisamos avançar para que tenhamos medidas imediatas medidas também de médio prazo medidas estruturais para resolver o problema a escola que deveria ser um lugar seguro tem que ser um local que garanta além da segurança para os nossos jovens e para os nossos estudantes seja um local que faça a relação ensino-aprendizagem de forma tranquila e equilibrada e precisamos também já com o movimento solo preto indígena garantir a reparação para os nossos povos muito obrigado até uma próxima oportunidade Próxima oradora escrita é a nova deputada Elica Taquimoto Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental Obrigada Obrigada presidenta Boa tarde para todas as pessoas que estão nos assistindo também pela TV Alerj queria dizer para as pessoas surdas que nos acompanham que o meu sinal é esse aqui isso e eu queria falar Tia Ju deputada Tia Ju presidenta é sobre 100 dias de um novo Brasil 100 dias de governo Lula que a gente fez ontem que fomos capazes de trazer de fazer frente a tentativas golpistas e de voltar a ter esperança nesse país foram mais de 200 iniciativas que apontam para um novo cenário impacta em 4 eixos temáticos de atuação social infraestrutura produtiva institucional deputados e deputadas que me antecederam falaram do que foi feito nesses 100 anos no cenário geral e eu quero trazer aqui hoje para o Rio de Janeiro para o nosso estado o que foi feito em 100 dias no governo Lula então para o Rio de Janeiro os 100 primeiros dias de atuação do governo federal foram marcados por investimentos significativos na área social na área da educação e na área da saúde o novo Bolsa Família transferiu em março mais de 1 bilhão para o estado e 654 mil crianças de 0 a 6 anos das famílias contempladas receberam um adicional de 150 reais na área da saúde foram 71 milhões de recursos destinados aqui para o estado para melhorar a qualidade do atendimento e instituições sem fins lucrativos foram 49 milhões para cirurgias eletivas e 261 vagas no programa Mais Médicos relançada pelo governo federal que vai atender 41 municípios aqui do nosso estado no campo educacional um reajuste de mais de 35% nos valores destinados ao estado pelo programa nacional de alimentação escolar o PNAE que assegurou a melhoria da qualidade das merendas servidas nas escolas em todo o estado e o presidente Lula cumpriu uma série de agendas aqui pelo estado do Rio de Janeiro ele esteve no complexo naval de Itaguaí para conferir os avanços no programa de desenvolvimento de submarinos ele visitou obras de restauração no Museu Nacional e mobilizou ministros para antecipar a conclusão das reformas para 2026 e em um evento no Teatro Municipal aqui no Rio de Janeiro ele assinou um decreto que estabeleceu novos parâmetros de fomento à cultura simplificando procedimentos e ampliando a participação popular na gestão então o Brasil do respeito e do diálogo voltou do desenvolvimento da infraestrutura do cuidado e para conciliar novamente o crescimento econômico com inclusão social e para reconstruir o que foi destruído então como disse o nosso o meu querido presidente Lula nosso querido presidente o Brasil voltou a olhar para o futuro obrigada a presidenta eu te ajudo eu pediria a deputada Élica Taquimoto se pudesse aqui assumir a presidência só enquanto eu dou uma entrevista ali só tem mais um orador eu volto aqui eu só vou dar entrevista ali na TV Alerja bem rapidinho para que a TV possa desde já agradeço o próximo orador escrito é o nome do deputado Flávio Serafim vossa excelência dispõe de 10 minutos obrigado deputada Élica que eu parabenizo por estar aqui presidindo a nossa sessão e me dirijo a todos e todas que nos assistem pela TV Alerja e me dirijo em especial a secretária de educação do estado do Rio de Janeiro a senhora Roberta Barreto hoje eu venho à tribuna muito preocupado pela conduta irresponsável de um parlamentar dessa casa que no meio de uma situação de muita tensão nas escolas expôs uma unidade escolar e expôs uma professora de forma absolutamente irresponsável a gente está há duas semanas debatendo o problema da violência nas escolas aqui no estado do Rio de Janeiro a gente já convive há muito tempo com escolas que tem suas aulas interrompidas por tiroteios com escolas que tem seus muros cravejados por tiros de bala e nas últimas duas semanas depois que houve o ataque em São Paulo a gente começou a debater o problema da violência dentro das escolas eu alertei essa casa de que tinha visitado unidades escolares em que a polícia federal havia interceptado uma ação que poderia terminar num atentado destaquei que tanto no caso da escola de São Paulo quanto no caso das duas escolas aqui do estado do Rio de Janeiro onde houve uma ação preventiva da polícia federal que impediu que acontecesse um caso de violência o extremismo ideológico o racismo o neonazismo esse entulho trazido pela extrema direita eram o pano de fundo daquelas ações de ódio à escola de ódio aos professores que marcaram a violência no ambiente escolar e a gente tem cobrado ações do governo que continuem as ações de inteligência monitorando esses grupos neonazistas que estão nas redes incitando a violência contra as escolas que seja reposto o pessoal das escolas que tem que ter uma ação pedagógica para prevenir toda a forma de violência aqui no estado do Rio de Janeiro nesses dois casos em que a polícia agiu a escola também tinha percebido os sinais de comportamento violento nesses alunos os diretores estavam agindo em cima disso e com uma orientação mais assertiva da Secretaria de Educação e a reposição do corpo técnico é possível que a escola consiga prevenir os episódios de violência não só desses ataques mas de todo tipo de violência que acontece na escola mas falta porteiro falta inspetor falta coordenador faltam psicólogos falta assistente social falta tudo nas escolas do Rio de Janeiro aliás as escolas do Rio de Janeiro pagam o salário mais baixo entre todas as redes estaduais do Brasil aos seus profissionais de educação e nessas últimas duas semanas deputada Élica a tensão tomou conta das escolas está criando um processo de medo de pavor que está aumentando o risco muito maior do que de fato ele era porque isso virou uma situação que está gerando uma fobia então é muito importante que a Secretaria de Educação se concentre em mobilizar as escolas dos profissionais para mobilizarem as comunidades escolares conversarem com estudantes com responsáveis para tranquilizar e garantir o funcionamento das unidades escolares prevenindo toda a forma de violência só que o que um deputado dessa casa faz visita uma unidade escolar recolhe vídeos antigos de uma professora fragmentos faz uma edição distorcida descontextualizada e no meio dessa tensão ele expõe essa professora e expõe essa escola acusando a professora de doutrinação e a escola de anuência com essa suposta doutrinação essa ação é de uma irresponsabilidade que lá nas redes desse deputado a gente já vê entre os comentários gente desejando a morte da professora está lá postagem do deputado com comentários desejando a morte da professora se alguém invadir a escola e matar essa professora o deputado vai fazer o que? vai se responsabilizar? se alguém invadir essa escola atacar seus diretores atacar seus alunos esse deputado vai se responsabilizar por essa ação? isso é uma irresponsabilidade o cara que vira deputado ele tem que entender a importância do cargo dele ele deixa de ser youtuber e passa a ser membro de um poder aliás quando ele fica à frente de uma comissão ele tem que fazer o trabalho dele e marcar audiência pública e chamar o secretário para vir aqui debater com os demais membros os problemas que as políticas públicas estão enfrentando aliás nesse momento a educação no Rio de Janeiro está enfrentando um monte de problemas e pela primeira vez em 20 anos estamos completando um mês e meio de mandato sem a comissão de educação realizar uma única audiência pública mas eu quero me dirigir à secretária de educação para que ela não assine embaixo dessa irresponsabilidade desse deputado para que ela tome as medidas cabíveis para proteger essa professora e para proteger essa comunidade escolar essa comunidade escolar nesse momento está na internet num vídeo que já teve mais de 100 mil visualizações me responde Tia Ju quem garante que um desses um dos que fez os comentários desejando a morte da professora não vai praticar uma violência contra essa escola diferente desse deputado eu não vou citar nem o nome dele nem o nome da escola nem o nome da professora mas isso tudo já está encaminhado num ofício para a secretaria de educação onde eu peço que ela haja com responsabilidade e trabalhe para preservar a vida dessa diretora e para preservar dessa professora e para preservar também a integridade dessa escola e que deputados aprendam a ser deputados entendam que não são mais youtubers o último parlamentar que esqueceu de ser parlamentar para ficar sendo youtuber complicou-se completamente e a gente não quer que isso aconteça com ninguém a gente quer que esse parlamento funcione bem que os deputados cumpram com seus deveres cumpram com responsabilidade e o debate ideológico seja feito de forma saudável e não dessa forma deturpada com perseguição com manipulação e com irresponsabilidade que expõe profissionais e as escolas Próximo orador escrito é o nobre deputado deputado Anderson Moraes Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental Boa tarde presidente Tiaju muito nos orgulha de ver de vê-la sentada nesta cadeira presidindo os trabalhos da ordem desse parlamento Tiaju o que me faz hoje vir aqui a essa tribuna é a tão comemoração que eu não sei de que dos 100 dias do desgoverno de um ex-presidiário no nosso país são 100 dias de um desgoverno que assumiu esse país com o ano de 2022 nosso país fechou com uma arrecadação superior à despesa em 41 bilhões de reais então não cabe para o desgoverno atual querer colocar a culpa do que está acontecendo no governo passado porque o governo passado deixou um superávit de 41 bilhões de reais e aí eu pergunto o que nós vamos comemorar com 100 dias desse desgoverno a gente pode comemorar a desoneração da cobrança do COFINS e do PIS nos combustíveis nos bens essenciais gerando assim um aumento nos combustíveis isso é motivo para comemoração a gente pode comemorar será que a gente tem motivos para comemorar tudo isso que vem acontecendo dentro das escolas do nosso país o fato o que aconteceu com a professora que um aluno foi lá e esfaqueou a professora a gente vai comemorar o que o dia que o marginal entrou dentro de uma creche assassinando assim aquelas crianças abrindo uma ferida imensa no coração daqueles pais essa mesma pessoa que fez isso é aquele nível de pessoa que o ex-condenado ele defende quem não conhece o vídeo do ex-condenado dizendo que ai o que que tem os garotos roubarem um telefonezinho celular é isso que nós vamos comemorar é isso que nós vamos comemorar nós vamos comemorar o que o aumento do desemprego o aumento do desemprego no país após 100 dias de desgoverno nós vamos comemorar então tia Ju não temos motivos para comemoração desses 100 dias não temos mas nós já sabíamos que seria assim não está sendo novidade para nós tudo isso que está acontecendo vocês querem comemorar o que o aumento da invasão do MST as propriedades produtivas privadas é isso? isso é motivo para comemorar esses caras essas raposas velhas aí do MST que a vida inteira eles conseguiram carro viagem passagem dinheiro só não consegue terra terras essas que eles na verdade nem querem eles só pulam para dentro para depois achar o proprietário das terras é isso? é isso que eu tenho que ter motivo para comemorar? eu tenho que comemorar o que? a queda da produção da a queda da produção industrial diversas fábricas aí automotivas dando férias coletivas para os seus funcionários porque não tem quem compre a sua mercadoria isso não pode ser motivo de comemoração de 100 dias é o que? vamos comemorar o aumento da inflação a decadência moral desse país o que eu vou explicar daqui a 30 anos daqui a 20 anos para os meus netos que um dia um ex-presidiário envolvido no maior esquema de corrupção da história do nosso país retornou à presidência da república é isso que eu tenho que comemorar? tem que comemorar o que? aquilo que eles diziam olha o desmatamento no governo Bolsonaro está muito grande bateram recordes bateram recordes de desmatamento dois meses consecutivos que eles disseram que iam consertar no governo dele está pior é isso que eu tenho para comemorar 100 dias de que? 100 dias de uma decadência do nosso país que vinha trilhando um caminho certo um caminho para que nós deixássemos de ser um país impotencial e nos tornarmos de verdade uma verdadeira potência com todas as dificuldades do governo passado pandemia o que nós vamos economizar na reforma na reforma trabalhista durante 10 anos o governo passado gastou na pandemia mais de um trilhão de reais vamos comemorar o que nesses 100 dias? a diminuição do pagamento do Bolsa Família diminuíram e muito o número de beneficiários vamos comemorar o que? a volta dos ex-condenados dos ex-presidiários no alto escalão do nosso país isso é motivo para comemorar? faça mil favores não me venham com demagogia não me venham com demagogia ofereceram picanha para a população falaram que iam dar picanha para a população com aquela gordurinha com cervejinha se a gente der muita sorte o povo mais carente desse país vai comer abóbora se der muita sorte porque no caminho que está talvez nem abóbora sobe para comer então não me venham para cá para essa tribuna contar historinha para a população não já tem muita gente arrependida de ter votado nesse partido de novo então deputada Tia Ju é sempre assim a mesma conversinha fiada da esquerda é sempre assim a mesma conversinha fiada papinho furado papinho mole que vai dar isso que vai dar aquilo na verdade eles querem é arruinar a classe média do nosso país eles têm raiva da classe média eles têm raiva dos trabalhadores da população mais simples também do nosso país que trabalha que sustenta o país que que paga impostos então faça-me um favor faça-me um favor vem com papinho furado de 100 dias de governo que governo desgoverno arruinar estão arruinando o Brasil mais uma vez a gente sabe a gente já viu essa história e nós sabemos qual é o final disso novamente não tenho dúvida então tem nada disso de 100 dias de comemoração não tem 100 dias de tristeza para o nosso país e para você que apoiou a esquerda faz o L faz o L mas aguenta o que está por vir de ruim no nosso país muito obrigado Tia Ju não havendo mais oradores inscritos a presidência declara encerrada a presente sessão desejando a todos um ótimo final de tarde e uma boa noite até em breve Tchau